Qual música? Ah, eu gravando A nossa A nossa, vai Ok 1, 2, 3, 4 Vai, deixa eu começar Vai, deixa eu começar Vai, deixa eu começar Vai, deixa eu começar Olhei o céu e vi o sol Me fez sonhar Não consigo te ter aqui Dentro de mim Dentro de ti Eu me perdi Não vai voltar Sei que vai me falar Que não é bem assim E que você só quer o bem pra mim Ouço a voz a me dizer Mas não vou mais me convencer Me convencer A não lutar mais Não quero mais te ver Não vai voltar Se vai me falar Que não é bem assim E que você só quer o bem pra mim O pé 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 pra mim Não vai voltar Não vai voltar Se o que vai me falar E que você só quer o pé pra mim 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 Despertando eu só quero ver pra mim